01 não é 02, caralho, isso é fato Diretamente do quadrado, é o leal original, pô Não dá, não dá nada, o DJ que tá tocando Eu só quero safada, no meu pau sarrando Vai, piranha, goza no pau de malandro 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 Não dá nada, não dá nada, o DJ que tá tocando Eu só quero safada, no meu pau sarrando Só quero safada, no meu pau sarrando Vai, piranha, goza no pau de malandro Vai, piranha, goza no pau de malandro Não dá, não dá, não dá nada, o DJ que tá tocando Eu só quero safada, no meu pau sarrando Vai, piranha, goza no pau de malandro Vai, piranha, goza no pau de malandro Pada, piranha, piranha, goza no pau de malandro É piranha, piranha, goza no pau de malandro Não dá, não dá nada O DJ que tá tocando Eu só quero safada No meu pau sarrando Vai piranha Goza no pau de malandro 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 Não dá nada Não dá nada O DJ que tá tocando Eu só quero safada 0-1 não é 0-2 caralho Isso é fato Diretamente do quadrado É o Leão Original Canal Funk Sou eu porra É o trem Bimbica O Drangue É o próximo É o próximo Do Drangue Que se faça É o próximo O Drangue Que se faça No do Drangue É o próximo